E aí galera, beleza? Feliz ano novo! Depois de 10 dias de ano novo, tudo de bom pra vocês, que vocês sejam muito felizes com todo aquele negócio que eu já falei no outro vídeo E eu realmente desejo tudo isso pra vocês e pra os seus amigos e parentes e família e essas coisas todas E assim, vamos falar de resolução de fim de ano, que é clichê, mas aqui é diferente Ou não? Roda a vinheta Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra você não é, ah, vamos emagrecer, não Mas é, vamos viver uma vida mais saudável Eu não sei porque eu tô falando isso Então, a resolução do ano, a primeira das três que eu vou falar aqui, é essa, viver uma vida mais saudável Você não precisa virar vegano, porque isso é doença Mentira, obrigado veganos, ó, um beijo, abraço, vê lá meu vídeo sobre vegano Você não precisa fazer as dietas de revistinha, você não precisa fazer isso aqui, você precisa ter uma vida mais saudável Pra isso, você vai no nutricionista ou você vai na internet, que é um nutricionista Mas só que não confiável e que você pode fazer merda, mas é uma opção E, opa, foi mal E você pratica uma reeducação alimentar, você vai fazer uma dieta que ela vai ser o seu novo jeito de comer Que pariu, que bonito isso E além disso, somado a isso, agregando valor a isso, sobrepondo isso Os exercícios físicos que são muito, mas muito importantes Assim, uma importância de 0 a 10, eles são uma importância 9 ou 10 Você precisa ter exercício físico na sua vida, cara Porque, se não, cara, você pode morrer, cara, com aveias entupidas O que que seriam aveias entupidas, hein? Tá foda Então, você pode morrer com artérias entupidas, com derrames, com não sei o que E não que o esporte vai evitar isso, tá? Mas ele pode diminuir, ele vai diminuir a chance disso acontecer Enfim, vivam uma vida mais saudável Resolução número 2, é a resolução da paz mundial É simples, seja melhor para com o seu próximo Pra não ficar muito confuso, é os outros Seja bom com os outros Seja bom, bom Ah não, é só pra chamar Mude, ou não, mas tente mudar Porque, o que acontece, pelo menos o que eu Opinião de merda aqui, minha opinião de merda É que as pessoas, elas são tão pé atrás Que elas não tratam bem as outras pessoas Porque elas acham que as outras pessoas vão tratá-la mal Então, elas tratam as outras pessoas com indiferença Pensando que as outras pessoas vão tratá-la com indiferença Quando, na verdade, as outras pessoas tentam tratá-las bem E aí, as pessoas acham que elas são interesseiras Porque estão tratando elas bem E aí, tá tudo Entendeu? O ciclo tá invertido O ciclo tem que ser Gentileza gera gentileza, saca? Seja uma pessoa melhor E nessa mesma toada Vem a terceira resolução E a terceira resolução é A ser uma pessoa melhor Você mesmo Certo? Você mesmo Você tem que ser melhor Para si mesmo Na verdade, ela é meio que uma fusão Da segunda e da primeira Porque se você vive uma vida saudável E vive bem com os outros Você se ajuda a ser uma pessoa melhor Pô, eu tô errado aqui Então, além disso Além de ter a minha intenção saudável Ter o negócio com os outros E como consequência Já se tornar uma pessoa melhor Tente se tornar uma pessoa melhor Com outras coisas aí Que talvez eu não tenha Essas coisas que eu falei E não englobem Você pode, sei lá Se cobrar menos Você pode ver seus defeitos em 2014 E tentar consertar E acho que é isso Gente Feliz Ano Novo Tem aí esses focos Ou não Mas são focos legais de ter Né? E trabalhar E aí você fala assim Porra, mas como que eu vou resolver? Como que eu vou focar nessas resoluções? Cara, tem um método Que assim Nunca deu certo Para Todo dia Antes de dormir Ou no momento que você acorda Você tenta lembrar dessas suas metas Se você tiver um quadro Que nem Não está aparecendo aqui Mas eu tenho aquele quadro branco Se você tiver um quadro branco Descreve lá E aí, cara Dia sim, dia não Você vai esquecer uns dias E tal, tal, tal Mas se você se esforçar Para lembrar do que mais Você vai consertando E é um processo A própria vida saudável No primeiro ano Que você decidir isso No segundo semestre Você vai estar Começando A estar mudando Aos Só gerúndios O que você melhora com os outros Também é um processo Porque sempre vai aparecer Um filho da puta Na sua vida Sempre, cara Sempre Sempre tem um filho da puta Sempre tem um filho da puta E é nesse cara Que você tem que trabalhar Para, né Melhorar E consigo mesmo It's a lifetime Objective A freaking Lifetime Lifetime Porque sim Porque você pode Esse ano Focar Em ser uma pessoa melhor E você Obter êxito Nessa Nessa empreitada Porém Entretanto Todavia Meu irmão A day is a day Another day Is another day Por que eu tô falando Essas coisas em inglês Eu não sei Mas enfim São resolvições pra vida Lide com isso E se você não gostou Continue Com a sua vida Não saudável Sendo ilusão E sendo um bosta Porque é É isso que é falhar Nessas três resoluções Esse vídeo Não tá com o ritmo Que eu queria Mas Mas é isso Passa a régua aí Bom galera É isso Se você gostou do vídeo Clica gostei aqui embaixo Se inscreve Não sei qual lado Comenta 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 Você gostou Todas as resoluções Você vai Vai Vistir a camisa Ou não Isso é uma merda O que você quer Nesse ano É champanhe Corrente de ouro E carro E mulher Com a bunda de fora Pode ser Pode ser o que você quer E do ano novo E eu espero que você consiga Porque Eu tô tentando ser melhor Com os outros É Então eu espero que você consiga Seu filho da p*** Obrigado Se inscreve nas redes sociais E Valeu